Já faz 15 anos que a SAVE Brasil se dedica à conservação das aves e dos ambientes. 2019 não foi diferente. Realizamos o primeiro censo simultâneo de aves limítolas do Cone Sul e fizemos a primeira estimativa do impacto da caça dessas aves na costa do Amapá, Pará e Maranhão. Reintroduzimos também 10 jacutingas na natureza e manejamos 117 delas em instituições parceiras. Um grande avanço do ano foi a conquista da criação do Refúgio de Vida Silvestre do Bicudinho. Encontramos 5 novos indivíduos de rolinha do Planalto na natureza, entre eles o primeiro filhote já registrado. Facilitamos a soltura de 726 aves vítimas do tráfico, construímos e inauguramos a Torre de Observação de Aves da Reserva Pedra Dantas e inovamos com um mecanismo financeiro para a conservação, criando uma linha de crédito especial para propriedades certificadas pela Aliança del Pastizal. Ao todo, foram 58 espécies de aves ameaçadas beneficiadas, mais de 44 mil hectares de áreas importantes conservadas, uma nova área protegida e quase 115 mil hectares de pampa manejadas de forma sustentável. Quer ajudar na conservação das aves? Torne-se um amigo da SAVE Brasil e faça parte desse bando!